E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal E aí como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim Com a gente, tudo bem? Graças a Deus É o seguinte, nesse vídeo eu vou estar mandando aí pessoal Um abraço pra vocês aqui inscritos do canal Três comentários aqui, deixou Te pedindo, vou estar mandando um alô pra vocês Eu vou estar começando aqui agora O primeiro é Josefa Silva Ela mandou assim Manda um abraço pra mim, sou de Sergipe Um feliz natal pra você e toda a sua família Deus abençoe grandemente Muito obrigado Josefa por seu comentário Um forte abraço pra você e um bom dia também Feliz natal pra você e sua família Mais um comentário aqui Foi de Dianne Severina Ela comentou Bom dia, adoro seus vídeos Manda um abraço pra mim, sou Dianne de Recife Muito obrigado Dianne pelo seu comentário Um grande abraço pra você E um bom dia também Muito obrigado de verdade O último comentário pessoal, mais um e último É de Joelma Rocha Ela comentou assim Bom dia Jain e família Deus abençoe neste dia de hoje Jain, sou de Recife Estou gostando muito dos seus vídeos Jain, manda um alôzinho pra mim Meu querido jovem Você é gente boa demais Deus continue abençoando você Um grande abraço Muito obrigado Joelma Joelma pelo seu comentário Muito obrigado de verdade Que tá me elogiando aí Fico muito grato mesmo Que bom que você tá gostando Dos vídeos, dos conteúdos Só tenho a receita de coração Forte abraço pra você E um bom dia também Tá bom? E tá isso pessoal Esse foi o comentário de hoje Os alocutinhos Pra mandar pra vocês Qualquer coisa Pode deixar nos comentários Também que eu vou estar mandando Um abraço pra vocês aí Qualquer pergunta Pode deixar nos comentários Que eu vou estar respondendo Fazendo o vídeo Tá bom? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!